Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um Pink News pra vocês. Parte 2 milhões! Assim porque tem sempre um noticional pra falar sobre as meninas. E essas últimas duas semanas foram bastante agitadas aí na Pinkland. Tem muita coisa pra gente falar, desde a polêmica da Lisa no Youth With You, ao solo da Rosé, do Oramada de Sul, tem muita coisa acontecendo. Antes, dá uma focadinha aqui, já deixa o seu like, por favor, e já se inscreve nesse canal. Sim, e comenta aqui embaixo também, porque ajuda muito a engajar o vídeo. E compartilha pra todos os Blinks que você conhece, pra eles ficarem atualizados de tudo que tá acontecendo. Então bora! E vamos começar de coisa boa? Vamos começar falando do solo da Rosé. Finalmente veio pra gente os mimos, depois de anos e anos esperando, veio o solo da Rosé. Ela lançou um mini álbum com duas músicas, Underground e Gone, e simplesmente quebrou muitos recordes ao redor do mundo inteiro. Muita gente falou, ah, eu não sei o que aconteceu, será que flopou numa meia canção? Gente, a gente veio aqui dizer que a narrativa é outra. O mini álbum R, titulado R, né, de Rosé. Cara, ele quebrou muito, muito recorde. Prepara pra essa lista, porque ela é muito extensa, tipo, de tudo que ela já conquistou nessa última semana aí que ela lançou esses singles e tudo que ela já fez até agora. Vamos começar pelo YouTube. Ela quebrou o recorde de uma solista no K-pop a ter maior quantidade de visualizações nas primeiras 24 horas, com 39 milhões de visualizações. O recorde até então era do Psy. Psy, com Gentleman. Só isso? Só isso, é pouco. E coincidentemente, no mesmo dia, as meninas do Blackpink atingiram 800 milhões de views no clipe de How You Like That, se tornando assim o primeiro grupo feminino a atingir essa marca tão rápido, assim, na história do YouTube e do K-pop. Ela também teve a estreia que quebrou as paradas coreanas na Han Tiochart, que é a parada que tem as métricas de álbuns vendidos na Coreia, e ela quebrou o recorde pra solistas na Coreia também, tendo um mini álbum que vendeu mais número de cópias nas primeiras 24 horas. Ela vendeu mais de 200 mil cópias nas primeiras 24 horas, quebrando o recorde que até então era da You, com Love Pong, que tinha vendido quase 200 mil cópias, mas em uma semana. Gente, vocês têm noção disso? O poder em 24 horas, gente. É um dia. E On The Ground ainda ficou em primeiro lugar em 51 países no iTunes. Incluindo os Estados Unidos, Brasil, grande parte do Leste Asiático, grande parte da Europa, vários países do mundo, gente. O poder da Rosé. O mundo global. Global. E ela ainda conseguiu uma coisa muito difícil de se conseguir no mundo inteiro, que é entrar pros charts do Reino Unido. Sim. É muito difícil entrar nesse chart, gente. Muito mais difícil do que o chart americano. Sim, por incrível que pareça. Porque no Reino Unido eles são muito barristas. Eles consomem muito mais a música local, de artistas locais, do que músicas do mundo inteiro. Tanto que artistas que são gigantescos, às vezes, no Reino Unido, o resto do mundo, às vezes, não conhece. Sim. E ela conseguiu entrar nesse chart, ela conseguiu a posição 43. O poder. Sim. Se tornando a primeira solista coreana a atingir esse feito. E a primeira vez que o Blackpink volta a esses charts, por assim dizer, desde duro do ano de 2018. Gente, é muito difícil craquear esse chart pra qualquer pessoa que não seja britânica. Sério, ela é o momento. Ela é tanto o momento que ela foi a primeira das meninas aí do Blackpink, que fez o seu debut solo aí na TV americana, com a apresentação dela no Jimmy Fallon, que foi um sucesso tanto de visualizações, tanto de crítica. Gente, essa menina é tudo. Ela acabou de abrir a conta dela no TikTok, ela conseguiu mais de 7 milhões de seguidores na primeira semana. Oi, galera. Então, essa é a minha real TikTok. E outra. A Rosé acabou de conquistar um feito inédito na carreira dela, e muito importante. Saiu o Brand Reputation desse mês e ela ficou em primeiro lugar. É o primeiro lugar da carreira dela até então. Ela sempre ranqueou muito bem, mas é a primeira vez. E a gente tá vendo aí o quê? Uma it girl in the making, gente. Ela tá se tornando uma das grandes it girls agora da Coreia. E isso só prova, né, que tipo, não, o solo dela não flopou, tá, gente? Não, não flopou. Você pode até não ter gostado da sonoridade da música. É o seu direito. Vai de gosto, pessoal. Mas dizer que flopou, não dá. Não dá. Isso não pode ser intitulado um flop. E pela primeira vez em anos, a gente viu um artista da YG se apresentando na Mnet. Seria aí uma trégua, finalmente, começando a acontecer entre a CJ e a YG? Gente, será que finalmente agora que a Rosé, embaixo atriz das nações, teve essa bandeira branca aí, né? Tipo, será que a gente finalmente vai ver Blackpink no mama? Me comenta aqui embaixo, o que você gostou mais de Gone ou de On The Ground? E o poder das meninas não para por aí. Elas conseguiram um novo feito no K-pop. Elas são um único grupo em que todas as membros são embaixatrizes de uma marca. Recentemente, a disso foi apontada como embaixatriz global da Dior. Só isso? Só isso, é só a Dior! Fechando aí, né, tipo assim, o legado no high fashion das meninas, já que a Dissu agora é embaixatriz global da Dior, a Jenny, obviamente, sempre foi da Chanel, a Rosé, da Yves Saint Laurent e a Lisa, da Celine. Só isso, só isso! É pouca coisa, né, gente? É pouca coisa. Elas são o único grupo de K-pop masculino ou feminino a atingir esse efeito. E graças a Deus, as meninas estão tendo o quê? Distribuição justa de spotlight, né? É isso que a gente sempre quis. Uma nova era que a gente sempre sonhou também é o que é ver Dissu estrelando um drama coreano e graças a Deus o Snowdrop vem aí, gente. Uma coisa muito especial na carreira da Dissu, ela vai ser protagonista do seu primeiro drama. Todo mundo que é Blink sempre desejou isso pra ela. O drama vai olhar pela JTBC, mas ficamos sabendo que tem rumores muito fortes que ele vai ser vinculado pela Netflix também e deve estrear aí por meados, no meio do ano aí, de maio até julho, aquela temporada ali de verão. Cara, é uma história maravilhosa e a gente já tem mais detalhes sobre a sinopse pra vocês. E esse drama tem um elenco maravilhoso porque além da Dissu, a gente tem o Jang Han que vai ser o protagonista junto com ela. Nós temos pessoas também como a Ki Hye-yoon, a Yoo In-na, que são atrizes incríveis. Então assim, a gente já pode esperar a aclamação vindo aí. E segura essa sinopse, gente. O drama é ambientado em 1987, quando a Coreia do Sul era governada por um governo ditatorial. O estudante de graduação em Suho está coberto de sangue e pula para o dormitório feminino da Universidade Feminina de Hossu. Un-yoon Cho o encontra e ajuda a escondê-lo e ele desenvolve um relacionamento romântico. Ki Bonuk desistiu de entrar na universidade devido a seu histórico familiar pobre. Ela agora trabalha como operadora de telefonia em um dormitório feminino. Fingindo ser uma estudante universitária, ela vai ao encontro às cegas com Un-yoon Cho. E Camu é o líder da equipe de Planejamento e Segurança Nacional. Ele é um homem de princípios que não se compromete em nenhuma situação. Gente, será que a gente vai ver em um... Quatro filmagens de matemática não é coisa das notícias. Quatro filmagens... Quatro pessoas? Quatro pessoas num negócio amoroso aí. É essa merda aí. É sobre isso, eu tô muito animada. Gente, já tá rolando as gravações. Várias fotos e vários takes da galera que já viu aí o set de filmagem. Vai ser ambientado no passado. Vai ser toda uma novelinha ali com aquela caracterização de roupas daquela época, de 30 anos atrás. Vai ser perfeito. Vamos ver. Eu tô muito animada. Será que vem aí um melodrama? Será que a gente vai ver disso num melodrama assim... Animada? Comenta aqui embaixo o que você tá mais animado pra ver nesse drama. Agora vamos chegar na parte que tava todo mundo esperando que foi uma polêmica que envolveu o nome da Lisa. Pra quem não sabe, ela voltou a ser mentora do programa Youth With You da China que é um idol produce que tá na sua terceira temporada. Ela já foi mentora na segunda temporada e ela se envolveu na época em polêmicas também. A gente vai deixar aqui nos cards pra vocês o vídeo que a gente explicou e a gente falou sobre essas polêmicas pra vocês entenderem. Mas ela passou por cima dessas polêmicas e voltou agora para ser mentora novamente. Mas o seu nome já está envolvido em polêmicas de novo. Uma vez mais? Basicamente as pessoas que estão tentando cancelar a Lisa são em grande parte fãs talandeses, porque esse programa também tá sendo vinculado na Tailândia, e alguns fãs chineses, assim. Mas tudo que aconteceu nesse último episódio de Youth With You fez tanto barulho quando eles conseguiram trendar a hashtag Lisa Apologize to Lin Shen, que é um dos trainees que tá envolvida aí junto com a Lisa nesse possível escândalo. Vamos explicar pra vocês o que aconteceu. Bom, tem esse menino que é um dos grandes dançarinos dessa temporada, ele é um dos trainees que tá ali tentando o sonho de tentar debutar nesse grupo que esse idol produce na terceira temporada tá produzindo lá na China. Ele é muito talentoso, ele é muito carismático, ele é um dos mais queridos do programa, tanto pelos meninos que são trainees também, quanto pelo público. Só que ele tem uma coisa, uma característica que o destaca dos demais que ele é um trainee careca. Ele não tem cabelo e assim, ele sempre teve esse look um pouco mais forte, um pouco diferente, mas não é um look que a gente costuma ver em idols asiáticos, né? Então, em uma das avaliações que ele teve agora nesse fim de semana, a Lisa faz uma brincadeira com ele de perguntar assim, cara, sua careca é muito bonita, tipo, sua cabeça é muito reluzente, ela é muito hidratada, você passa algum tipo de maquiagem na cabeça? E até então, tinha sido apenas um momento descontraído, mas isso acabou trendando no Weibo, que é o Google chinês. Depois que o Lian Chen ficou em segundo lugar nos rankings semanais e ele explicou o motivo dele ter perdido o cabelo. Ele contou que ele acabou perdendo o cabelo por causa de nervosismo e estresse quando ele estava no processo de tentar debutar como um idol. E depois que o cabelo dele voltou a crescer, ele voltou a crescer branco, então ele preferiu deixar raspado mesmo. Então é uma situação que todo mundo se comoveu, né? Sim. Foi uma situação de estresse que acabou gerando uma mudança física no corpo dele e ele teve que se readaptar a essa nova realidade. Causou muita comoção nas pessoas porque, né, todo mundo se comoveu quando eu disse e a galera começou a cortar partes desse clipe. A gente entende muito bem disso. A gente sabe muito bem o que é que as pessoas cortarem para tentarem aumentar o que você fez, tirar de contexto o que você falou. Ou piorar o que você falou e tudo mais. E nisso a gente pode tirar alguns pontos. Desde que o Lian Chen chegou no produto, o look dele já impactou muito a Liz. Ela fica, tem visivelmente vídeos assim, onde ela fica muito impactada com um look diferente dele, forte. ela já falou diversas vezes que ele é um dos treinos que ela mais gosta. Inclusive, eles tiveram uma troca muito legal logo depois dessa brincadeira onde ela fala você dança muito bem, você poderia me ensinar o que você está fazendo? Outra coisa, ela sempre puxou sardinha para ele. Eles têm uma troca, né, muito gostosa um com o outro, né, tipo, de mentor e trainee. E outra, gente, tipo, isso ensina para a gente duas coisas. Ah, não vamos confiar cegamente em clipes isolados que a gente vê na internet, principalmente se o lugar for o Twitter. e dois, vamos parar também de endeusar pessoas porque, tipo, nesse caso em específico a gente viu que claramente as coisas foram tiradas de fora de contexto, tomou uma proporção muito gigantesca, então fez disso um monstro que não era, mas mesmo se as pessoas às vezes se passam e fazem um comentário às vezes que, tipo, pode vir a ferir mesmo que de forma incauta. Mesmo que não tenha sido na maldade, né, uma coisa... A gente pode ferir as pessoas, sim, claro. A gente fere as pessoas sem a gente querer, todo mundo está sujeito a isso, inclusive os nossos idols. Então, vamos parar de endeusar pessoas e achar que eles não são pessoas que em algum momento possam ofender alguém mesmo que sem querer? Sim, pode dar um close errado ou se passar ali, elas continuam sendo pessoas, continuam sendo pessoas boas, um erro não define a sua história inteira, ainda mais nesse caso que a gente viu que foi uma coisa muito mais aumentada, né, gente? O interessante é que, tipo, a própria fanbase do Leon Shane mais o Idol Productions já falaram que eles vão, tipo assim, que não é isso que aconteceu, que eles vão processar quem estiver difamando, tirando de contexto as falas da Lisa, isso é bom? Certíssimos, porque esse negócio de cortar vídeo pra tentar falar mal dos outros por aquele vídeo é muito feio. É muito feio. Espero que vocês tenham entendido tudo o que aconteceu, espero que vocês tenham acompanhado a Deus e a conta da Rosé, o que vai acontecer agora no Drama Dad Sui e tudo isso que aconteceu com a Lisa tem finalmente se explicado pra vocês. Então é isso, gente, já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e não sai daqui sem comentar e sem compartilhar pros blinks que vocês conhecem. Então é isso, gente. Um beijo. Anião!